Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui porque o vídeo pessoal que eu estava filmando aqui que eu estava mostrando essas plantas aqui que eu falei para vocês no outro vídeo que eu falo assim que é as mini barrigudinhas no vaso 11 pessoal então daí o vídeo, como o celular estava muito lotado de vídeo aqui aí deu aquela quantidade de filmagem certa para o celular o celular acabou desligando praticamente no meio da filmagem aí eu resolvi fazer esse outro vídeo aqui só com essas plantas aqui, as mini barrigudinhas no vaso 11 sem poda pessoal veja que essa aqui, elas são sem poda no vaso 11 então elas estão maiores então as que você está acostumado a comprar da minha mão, elas estão no vaso 6 com poda eu vou estar mostrando aqui para vocês, vou fazer um vídeo meio rapidão só para vocês estarem vendo aqui porque está escuro então aí vamos começar o vídeo aqui pessoal, acabei de esquecer de falar a data aqui a data de hoje é 7 de setembro de 2021 já é mais de... já é praticamente umas 6 horas agora e vou estar mostrando para vocês aqui hoje veja aqui 3 caixinhas pessoal, das mini barrigudinhas, mas porém maiores sem poda no vasinho 11 vai estar saindo 15 reais cada vasinho disso aqui, a caixinha com 6 vasinhos ok aqui a minha planta é mulher florida, veja aí pessoal, já mostrei para vocês ela no vídeo passado, veja que eu cortei as folhas todinhas pessoal dela veja aí a quantidade de botões que saiu aqui e flores pessoal, que lindeza aqui ó, uma simples mas porém caiu as flores assim, a gente fala simples pessoal, simples porque ela é de pétala simples mas a cor dela é uma coloração especial, perfeita, veja ali aqueles caldex tops ali do cliente que pediu para mim fazer os enxertos já está com um bom tempo que eu estou com eles aqui, agora eu estou finalizando eles, está quase na hora já de mandar para o cliente veja aí, veja aqui o tamanho do botão ó minha mão tem mais ou menos 20 centímetros vou chegar mais perto ali para vocês verem minha mão tem 20 centímetros, veja aí o tamanho dele com a minha mão lindeza aqui, essa daqui é a minha buquê de... é... buquê da paixão veja aí, vou abrir para vocês verem aqui a flor, ó, agora eu abri no outro vídeo só que a cor não vai estar bem para vocês verem aqui agora, ó, porque já está mais escuro veja aí, que lindeza aqui, né, enxerto com três cores ali o enxerto ali com cinco cores, né e... aqui as mudinhas aqui, agora no escuro pessoal, para vocês estarem vendo elas aqui mostrei já no outro vídeo, se vocês verem esse vídeo aqui, vocês vão lembrar que eu... ou se você estiver vendo por último esse vídeo aqui, vocês vão ver, lembrar que eu mostrei no outro vídeo elas também né, não sei qual vídeo vai ser postado primeiro, talvez esse, porque vai ser mais curto aí vocês vão estar vendo elas nos dois vídeos veja ali, vou mostrar também as outras ali que eu estava filmando aí o vídeo cortou no meio a zarab com híbrida e vamos ao que interessa pessoal, aqui é... eu vou ter essa caixinha aqui, número 400 seis vasinhos aqui é... das... mini... mini barrigudinhas sem poda pessoal aqui, veja aí, mini barrigudinha vou ter essa caixa 400 veja aí depois eu volto mostrando aqui de novo eu vou ter a caixa 401 veja aí veja que lindeza sem cor definida pessoal, sem cor definida porque eu não sei a coloração que vai sair aqui dessas plantas pessoal porque são plantas de semente, né, então como elas não floriram ainda essa aqui tem botõezinhos aqui, mas eu não sei é... que cor que vai sair, se vai sair uma dobrada ou não ok pessoal são... cor indefinida então... é... para vocês que gostam de uma plantinha assim não tão grande, nem tão pequena um vasinho 11, essa aqui está ideal dependendo também, dá para estar fazendo enxerto nela aqui também ó, esperar engrossar a mão um pouquinho fazer enxerto vou ter três caixinhas aqui é... cada vasinho dessa aqui vai estar saindo 15 reais depois eu mostro direitinho para vocês os dois lados, ok? veja mais aqui, a caixinha é... 402, veja aí, que perfeita lindeza, as folhas, ó top de linha, as folhas vou mostrar o outro lado aqui agora, da caixinha 402 veja aí os vasinhos os vasinhos top, ó já está tipo pedindo para ser feita uma poda aqui pessoal, veja aí ó, veja quantas folhas pedindo para fazer uma poda aqui, ó veja aí caixinha 402 vasinho perfeito, seis vasinhos 15 reais cada vasinho desse pessoal veja aí vasinho 11 lembrando, essas aqui são as mini barrigudinhas mas porém maiores no vasinho 11 ok? veja aí já bem enraizado, ó caixinha 402 perfeita vou mostrar o outro lado da caixinha 402 para vocês verem não sei se vai dar para vocês verem bem ou não aqui, o outro lado da caixinha 402 veja aí, essa daqui, ó excelente de brotação pessoal, isso aqui, ó tem um grande potencial de formação de galho, pessoal depois que a gente fazer a poda em cima dele aqui, ó veja aí a quantidade de galho que ele pode é, como se diz, que ele pode estar emitindo, ó veja aí, ó quantidade fazer uma poda aqui em cima ele vai encher de galhos veja esse outro aqui bacana, né esse mudinho excelente coloração da folha brilhosa, pessoal veja aí muito top lembrando, pessoal 15 reais cada vasinho desse aqui ok agora vamos para a caixinha 401 vou mostrar os dois lados dela aqui para vocês verem veja aqui top, top, pessoal folhação muito linda veja aí 401 caixinha veja aí a brotação ideal para você estar fazendo a poda aqui, pessoal ou fazendo o porquinha e, como se diz, fazendo o porquinho enraizando aqui aproveitando essa ponta aqui para fazer muda de estaca ok ou tanto também você pode estar podando tirando todos esses galhos aqui enxertando, pessoal vai do gosto de vocês, pessoal aí no futuro você vai ter um excelente caldex, pessoal veja aí olha esse caldex aqui caldex tipo com a perninha veja aí caixinha 401 veja perfeito, ó bacana vamos virar aqui veja aí veja aí os outros veja esse daqui com bastante galhos, ó que lindeza de folha da caixinha 400 e esse aqui eu esqueci de marcar pessoal esqueci de marcar esse lado aqui é mas ele é da caixinha ele é da caixinha 401 ok, pessoal da caixinha 401 da caixinha 401 aqui, ó veja aí bacana caixinha 401 veja aí como que está as folhas muito linda ainda mais agora com esse brilho, né dando esse brilho esse tchan a mais aqui com a luz do celular aqui pegando nas folhas veja aí essa aqui tem um estilo arábico mas não é arábico, pessoal são obesos veja aqui a caixinha 401 veja aí a caixinha 401 que eu mostrei pra vocês aí veja aí que lindeza folhagem veja top, top agora vamos pra caixinha 400 veja aí lembrando, pessoal é 15 reais cada vasinho desse aqui ok 15 reais cada vasinho sem cor definida pessoal às vezes você pode estar levando uma cor aqui especial cor especial você pode estar levando dobradas né então não tem como eu definir pra vocês a cor ok porque planta de semente não tem como a gente definir por mais que a gente planta a semente falando, ó vai sair amarela semente branca de flor branca de cor negra mas nunca sai, pessoal é muito raro você conseguir acertar pra você conseguir acertar coloração pra você dar garantia de cor pro cliente é só através de enxerto ok através de enxerto ou se a planta estiver florida ok ou se a planta já floriu uma vez e você marcou ela ok veja aí beleza 15 reais cada vasinho desse, pessoal tô disponibilizando pra vocês aqui porque essas plantinhas aqui, pessoal foi um tempo atrás que eu plantei elas nesse vasinho vasinho 11 né eu tava vendendo elas no vasinho verde que era o vasinho 6 aí eu fui deixando elas aqui aí eu acabei que plantando elas nesse vasinho 11 elas desenvolveu mais né cresceu mais porém não fiz a poda nela ela tá sem poda então veja essa daqui gordinha potencial de bastante galhos veja aí última caixinha é caixinha 400 veja aí top agora vamos fechar o vídeo aqui mostrando por cima aqui um pouco elas veja aí a caixinha caixinha número 400 vamos filmar aqui por cima lembrando pessoal são vasinhos não muito grande pessoal é são vasinhos não muito grandes que é tipo vasinho 11 né com essas plantas aqui não muito grandonas também mas elas quer dizer o que não quer dizer que elas não vão se desenvolver pessoal ela só desenvolve conforme o tamanho do vaso é que nem ela tá nesse vasinho 11 então ela desenvolve conforme o tamanho dele agora aqui vamos pra caixinha 401 veja aí essa aqui é a caixinha 401 veja aí vamos dar uma olhada nas folhas folhas belíssimas brilhosas veja aí deixa essa daqui potencial de folha linda ela dá a aparência das medusas a folha né mas não é não pessoal folha diferenciada veja aí a caixinha 401 lembrando pessoal cada caixinha dessa daqui tem seis vasinhos cada vasinhos vai tá saindo a 15 reais ok agora vamos pra última caixinha que é a caixinha 402 vamos filmar ela por cima deixa aí bacana pessoal top top vamos terminar o vídeo aqui pessoal fui pessoal até o próximo vídeo fui tchau 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 Obrigado.